Olá, sexto ano, como estão? Prontos para mais uma aula? Eu estou pronta aqui, vocês, espero que vocês estejam também. Vamos continuar nossas aulas de vídeo, eu conto com atenção, com compromisso de vocês, vamos lá? Respirar fundo para mais uma aula, vamos às dicas, sentar, posição reta, coluna reta, vamos se ajeitar direitinho, é hora de assistir aula. Na hora de assistir aula, a gente tem que ter concentração, atenção a tudo que o professor vai dizer. De preferência, a gramática, nossa linda gramática, tem que estar junto com vocês durante a aula. Então, quem ainda não pegou a gramática, dá o pause aí, pega e abre na página 155. Mas, antes de iniciar a aula, eu quero conversar um pouco com vocês. Eu estou notando que alguns alunos não estão acompanhando, não estão fazendo as atividades, não estão me mandando as fotos das atividades que eu peço. Tem algumas atividades no caderno que eu peço, que eu quero a foto, não estão me mandando. E eu quero, quero até a tarefa, a foto das atividades do livro, eu quero agora. Então, eu vou começar a marcar a presença. Quem assistiu a aula, bote o nome lá no canal, coloque o nome para eu poder anotar a presença. Quem me mandar a atividade também, eu vou anotar, que vai valer como qualitativo, porque alguns não estão me mandando. Como é que eu vou saber se estão fazendo ou não? Quem me manda, tem alunos que me mandam religiosamente toda a aula. Ó, então, de parabéns, parabéns para vocês que estão acompanhando as aulas e mandando todas as atividades. Eu corrijo com vocês, eu tiro dúvida com todo prazer. Agora, eu quero que seja 100% da turma mandando as atividades, fazendo, assistindo a aula, fazendo atividade e mandando para a tia. Porque aí a tia vai ter uma noção se estão realmente fazendo, se estão entendendo o conteúdo. Só assim para eu saber. Tem muitos alunos que conversam comigo toda a aula, no dia da aula, manda a tarefa, eu tiro a dúvida, vejo a questão, vejo a questão, corrijo. E é muito bom, porque aí eu sei se vocês estão entendendo o conteúdo ou não. Mas aluno que não me manda, fica difícil para eu saber. Então, a partir de hoje, vamos lá. Vamos ter compromisso, vamos conversar com a tia pelo WhatsApp, dizer o que entendeu, dizer o que não entendeu e mandar a fotinha da tarefa. Tá bom? Então, letra bonita, tudo organizado, tudo bonitinho, do jeito que eu sei que vocês de sexto ano sabem fazer. Tá bom? Então, vamos lá. A tarefa de hoje vai ser da página 155 a 159 do livro de gramática. Ó, facinho, vocês terminam rapidinho, sabe por quê? Porque hoje nós vamos continuar estudando a acentuação gráfica. Nós já estudamos na aula atrasada, se eu não me engano, a acentuação gráfica das monossílabas, né? E das oxítonas. Hoje nós vamos saber o porquê da acentuação gráfica das paroxítonas e das proparoxítonas. Então, hoje nós vamos estudar a acentuação gráfica das proparoxítonas e das paroxítonas. O porquê, as regras, eu disse naquela outra aula que pra uma palavra ela ser acentuada, ela tem uma regra a seguir. Não é porque a Tia Jo inventou, a Escola e Menino Jesus inventou que as palavras são acentuadas, não. As palavras são acentuadas por conta de regras gramaticais, criadas por um conjunto de gramáticos, né? Que fazem as regras pra que elas sejam acentuadas, pra que as palavras sejam acentuadas. E hoje, em especial, nós vamos saber o porquê da acentuação de algumas paroxítonas e de algumas proparoxítonas. Eita, Tia, mas a senhora falou grego aí que eu não entendi nada. O que são paroxítonas e o que são proparoxítonas? Não acredito que vocês não lembram. A Tia já explicou esse ano, inclusive por aula de vídeo, e vocês me mostraram na prova o que estavam sabendo. Mas, para refrescar a memória, vamos lá. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. A Tia vai logo explicar as três. A sílaba tônica só pode aparecer em três posições. Primeiro, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Elas são a classificação da sílaba tônica de uma palavra, ou seja, da sílaba mais forte de uma palavra. Toda palavra, ela tem uma sílaba tônica, uma sílaba mais forte. E essa sílaba, ela só pode vir na última posição, na penúltima e na antepenúltima. Você nunca tem a primeira sílaba. Quando se fala em sílaba tônica, você só pensa na última, na penúltima ou na antepenúltima. Uma dessas três, de trás pra frente, nunca de frente pro final, tá bom? Ou a sílaba é a última, ou ela é a penúltima, ou ela é a antepenúltima, tá certo? Última, penúltima, antepenúltima. Você começa do final pra frente. Tia, se só tiver duas sílabas, você só vai ter a última e a penúltima. Uma delas tem, vai ser a tônica. Tia, se tiver seis sílabas. Mesmo assim, a primeira não se conta de primeira sílaba, você só conta de última, penúltima e até penúltima. Só relembrando. Então, a oxítona é quando a última sílaba é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Café, cajá, amapá. Paroxítona é quando a penúltima sílaba é a tônica. Paroxítona é quando a penúltima sílaba é a tônica. Amarelo, amizade, prosperidade. Penúltima. Vejam em prosperidade. Prosperidade. Então, o dia, a última. E o da, que a sílaba que a tia puxou mais, é a penúltima. Ela é paroxítona. E a proparoxítona é quando a antepenúltima é a sílaba tônica. Antepenúltima tem a última, a penúltima é a antepenúltima, é a sílaba tônica. Exemplo, médico, enfático, paralelé, paralelé, pípedo. Médico, por exemplo. Médico. O próprio som, o próprio sinal me diz que a sílaba tônica é o mé. O co é a última, o di é a penúltima e o mé é a antepenúltima. Então, hoje nós vamos estudar a acentuação da paroxítona, é quando a sílaba tônica é a penúltima. E da proparoxítona, que é quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Tá bom? Vejamos. Mais uma vez aqui para relembrar. Posição da sílaba tônica. Quanto a posição da sílaba tônica, sexto ano, a palavra pode se classificar como? Em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Oxítona é quando a sílaba tônica é a última. Paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítona é quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Lembrando que a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Certinho? Deu pra lembrar? Muito bem. Vejamos. O livro começa assim. Correios. Não, não tem urgência. Só queria que chegasse antes da próxima greve. E o correio já tá de greve de novo, né? Que pena. Vejamos. Na tira há três palavras acentuadas graficamente. Retire-as. Tem três palavras que tem acento. Vamos ver quais são. A primeira é urgência. A segunda é só. E a terceira é próxima. Então, essas são as três palavras acentuadas graficamente. Letra B. Classifique-as quanto à posição da sílaba tônica. Quanto à posição da sílaba tônica. A tia acabou de falar que as palavras podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Vejamos. Urgência. Urgência. A sílaba mais forte é o gen. Então, ela é paroxítona, porque é a penúltima sílaba. Só. Só é um monossílabo tônico, porque só tem uma sílaba e é acentuada. Próxima. Próxima. A sílaba tônica é antepenúltima. Logo, ela é proparoxítona. Três classificadas. Próxima tônica é antepenúltima sílaba tônica. Muito bem. Leia. Nós temos aí a segunda questão. Jovem, polo, intacto, túnel, tórax, órgão. Ela quer que faça o quê com essas palavras do quadro? Agora, copia essas palavras nos lugares adequados do quadro. Primeiro, você vai pegar lá do quadro e vai ver quais são as paroxítonas e as proparoxítonas. As paroxítonas, elas podem se dividir em sem acento. Elas não são acentuadas, mas são paroxítonas. E as com acento são acentuadas e paroxítonas. Já as proparoxítonas, elas só existem acentuadas. Toda proparoxítona é acentuada. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Então, nós temos os primeiros exemplos aqui. Melancia. Melancia. A sílaba mais forte. O si é sem acento. E depois nós temos bíceps. Bíceps. Grátis. O gra é a sílaba mais forte, acentuada, paroxítona. E lá na proparoxítona, nós temos petrópolis. Petrópolis. Tró é a antepenúltima. Então, ela é lá do quadrinho das proparoxítonas. E aí, vocês vão pegar todas essas palavras desse quadrinho azulzinho claro aí e classificar. Nós temos jovem. A palavra jovem. Jovem. O jo é a penúltima sílaba. Sílaba. Portanto, jovem é uma paroxítona, não acentuada. Vamos fazendo aí com a tia. Pólen. Pólen. A sílaba mais forte é o pó. Pó. Pólen. É a penúltima, a última ou a antepenúltima? É a penúltima. Então, se pólen, a sílaba tônica é a penúltima, ela é uma paroxítona acentuada. Tá bom? Aí, vocês vão fazendo as outras. A tia já deu a dica. Achamos. Chegamos a um fique de olho. Vejamos. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em ato. Vou, abençoo, enjoo, perdoe e cou. Certo? Não. Se acentuam. Inclusive, essas palavras perderam o acento depois das novas regras de ortografia, das novas regras gramaticais. Em, em, lêem, creem, veem, deem, reveem, também não são acentuadas. E elas também perderam o acento depois das novas regras gramaticais, o novo acordo ortográfico. Antes, voo era acentuado, lêem, era acentuado. Agora, já não são mais. Guardem na mente. Terceira questão. Sexto ano, prestando atenção. Observe as palavras paroxítonas que você escreveu e responda. Todas as palavras paroxítonas são acentuadas? Paroxítonas são não. Tanto que tem um quadro lá separando as acentuadas das não acentuadas. Nas palavras da coluna das palavras paroxítonas acentuadas, você vai voltar bem aqui a que você botou paroxítonas com acento. Circule as terminações indicadas abaixo. Você vai circular somente as que têm essas terminações. Como terminam as paroxítonas não acentuadas, gente? Como é que elas terminam? Em A, E, O, M e ENS. Como é que vai ser fácil de vocês descobrirem? Porque vocês vão estar lá, as palavras vão estar todas lá na coluna. Você só vai pegar a terminação das que não são acentuadas. Quarta questão. Qual coluna faltou no quadro da atividade 2? Vocês sentiram falta de uma coluna? Sim, a das pró-paroxítonas não acentuadas. A que conclusão se pode chegar a contar a acentuação das palavras pró-paroxítonas? Que toda pró-paroxítona é acentuada. Não existe palavra pró-paroxítona sem ser acentuada. Certo? Dessas observações, podemos deduzir algumas regras de acentuação. Veja. Pronto. Chegamos às regras. Até lá, a gente estava contextualizando. Agora, nós chegamos às regras de fato. Vejamos. Pró-paroxítonas. Todas as pró-paroxítonas são acentuadas. Paroxítonas terminadas em... Olha o tanto de regra para a gente aprender. Mas que ótimo. Nós temos uma cabecinha boa. Quais são as paroxítonas acentuadas? São as terminadas em... Vejam aqui a tabela. Pró-paroxítonas, a gente já sabe que são todas. Toda pró-paroxítona é acentuada. Se a sílaba tônica for antepenúltima, você já sabe que ela é acentuada. As paroxítonas, existem regras para serem acentuadas. Vamos ver. São as terminadas em... As paroxítonas terminadas nesses, de tongo, de tongo, de uma vogal, uma sem vogal na mesma sílaba. E as paroxítonas terminadas em ps também são acentuadas. Então, anotem aí numa folha. Prega aí numa parede do quarto para poder aprender as regras de acentuação. Mais uma lembrança aqui. Paroxítonas. As paroxítonas levaram acento se terminarem em... R, L, N, X, P, S, I, 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 S, US, N, UNS, AN, ANS e ANS. Certinho? Aí nós temos exemplos aí. Pró-paroxítonas. Para as pró-paroxítonas a regra é única, já que serão sempre acentuadas. Se a sílaba tônica for a antepenúltima, você já sabe que essa palavra vai ser acentuada, porque ela é pró-paroxítona. Tia, existe exceção, existe alguma pró-paroxítona que não é acentuada? Não, isso é uma regra. Toda pró-paroxítona é acentuada. Exemplo, máquina, centímetro, tráfico. Vamos separar a palavra tráfico. Tra-fi-co. Co é a última, o fi é a penúltima e o tra é a antepenúltima. Tra-fi-co. A sílaba mais forte é o tra. Eu já sei que é acentuada, porque toda pró-paroxítona é acentuada. Não esqueçam dessa regra. Toda paroxítona é acentuada? Não, por isso que lá no quadro que pediu para separar tem as paroxítonas acentuadas e as paroxítonas sem acento. Tá bom o que está estuando? Preste atenção, esse assunto é fácil. Aí nós vamos à primeira questão das atividades. Deixa eu te explicar. Leia e acentue as palavras cujos acentos foram retirados. Você vai ler esse textinho e acentuar as palavras que não estão acentuadas, mas que vocês sabem que tem acento. Leia jornais para se informar sobre assuntos como política. Política tem acento. Economia, esportes e lazer é um hábito mundial. Eita, tia, deu até as dicas aí, né? Vocês gostaram, né? Vejamos. Copie as palavras que você acentuou de acordo com as regras de acentuação. Para isso vocês têm que acentuar corretamente. Vocês estão no sexto ano, vocês têm que saber acentuar as palavras, tá bom? E aí você vai dividir aqui as palavras que você acentuou no textinho. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo, ia. Você vai pegar lá no texto qual foi a palavra terminada em ditongo, ia, que você acentuou. Ia. E depois você vai lá no texto e pegar a própria paroxítona que você acentuou. Aí você coloca todas aí. Certinho? Muito bem. Fique de olho, não se acentuam as paroxítonas terminadas em ENs, como hífens e itens, pólens, nuvens e homens. Somente as oxítonas terminadas em ENs devem ser acentuadas, como armazém, armazéns e parabéns. Se elas forem paroxítonas terminadas em ENs, não são acentuadas, só se elas forem oxítonas, certo? Vejamos aqui na segunda questão, a tia vai explicar. Assinale a terminação e justifique o acento em cada lista de palavras paroxítonas. Veja. Automóvel, fácil, admirável e inútil. Nós vamos justificar o acento dessas palavras. Por que elas foram acentuadas? Por que são palavras paroxítonas terminadas em L? Vocês vão explicar a regra de acentuação dessas palavras. Letra A. Bônus, venus, álbum, fórum, médium e álbum. Por que elas são acentuadas? Por que são palavras paroxítonas terminadas em US, UM e UNS. Fácil demais, né gente? Já está aí, já está acentuadinha, só no ponto de você mostrar como é a regra. Depois na terceira tem assim, aí vocês estão vendo que eles estão em uma farmácia e diz assim. Não se preocupe com sonolência ao volante. Este remédio custa tão caro que não vai sobrar dinheiro nem para botar gasolina. Retire da tira três palavras acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo e separe as sílabas. Veja o exemplo. A palavra é farmácia. E aí nós vamos ver que farmácia é uma paroxítona e nós vamos separar as sílabas. Olha que fácil. Farmácia. Aí nós vamos procurar a outra, as outras duas paroxítonas, colocar aí e separar as sílabas. Ah, isso aí vocês vão tirar de letra. Deixa eu ver. Vamos passar para a próxima. Letra B. Acentue apenas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo e separe as sílabas. Veja o exemplo. História. História tem acento no tom. História. Geografia. Geografia. Geografia tem acento. Alunos, vocês têm um livro, vocês sabem que não tem acento, mas vocês vão separar a sílaba. Geografia. Tá bom? Vocês vão separar a sílaba e as que tiverem acento vocês vão botar. Como é que vocês têm acento? Olhando lá pela regra, pela tabelinha, pelas setinhas lá das regras, pelas terminações das palavras. Quarta questão. Leia e acentue, se necessário, as palavras destacadas. Atenção ao sentido da frase. Os soldados do exército, exército tem acento, socorreram as pessoas num acidente de avião. Então, nessa palavra, exército tem acento. Para aprender a tabuada, eu me exercito todos os dias. Exercito apesar de ter as mesmas letras, mas não tem acento. O que muda totalmente o sentido da palavra e a pronúncia. B. Analise com calma o problema para encontrar uma solução. Analise não tem acento. Já na outra, o cientista fazia a análise das substâncias no laboratório. Isso é para vocês perceberem, sexto ano, o quanto um acento faz falta. E é importante numa palavra. Muda todo o sentido. Por isso é que a tia pega tanto no pé para vocês colocarem um acento nas palavras. Porque ele é importante até mesmo para o entendimento do que quer dizer. Quinta questão. Leia rápido. Depois acentue adequadamente e torne a lei. Você sabia que o sabiá sabia... Sábio sabia subiá? A. Acentuem aí direitinho. Agora copia as palavras que você acentuou e justifique. Por que ela é acentuada? Você volta lá naquele quadrinho das regras. Porque é uma oxítona terminada em... É. Porque é uma oxítona terminada em... Agora os alunos do sexto ano já sabem por que as palavras são acentuadas. Porque nós estamos estudando a regrinha de cada um e dá para saber. Certo? Depois tem assim. Brincando com palavras, atividade em grupo não será em grupo, será individual. Recorte palavras acentuadas em jornais e revistas. Cole em uma folha as palavras recortadas de acordo com a tonicidade. Montando um cartaz assim. Ó, vocês vão fazer, pegar uma folha em branco e montar essa tabela desse jeito. E colocar, colar palavras cortadas de jornais e revistas. Tá certo? Eu quero ver esse trabalho ainda hoje. Hoje à tarde. No meu celular eu quero ver. Não vou dispensar, tá bom? Até porque é muito fácil. Dá para você fazer. Monossílaba tônica só é uma sílaba. E ela pode estar sozinha numa resposta. As oxítonas, quando a sílaba tônica é a última. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Acontece que vocês só vão procurar dessas, as que forem acentuadas. Porque nós estamos estudando regras de acentuação. Tá bom sexto ano? Então, hoje nós estudamos a acentuação das paroxítonas e das proparoxítonas. Eu espero que tenham entendido. Mas, pra entender ainda mais, vocês têm que entender as regras. Vocês têm que treinar as regras. Então, faz do jeito que a tia pediu. Anota num papel e cola na parede. Pra poder estudar. Pra poder fixar na mente. E esse trabalho aí, além da tarefa, da 155 a 159, eu quero esse trabalho ainda hoje, tá bom? Dá pra fazer. Qualquer coisa, estou à disposição. Beijo. Até a próxima.